Hoje vou na sua casa, me espere no perdão Coração tá bagunçado, vou no dom de solidão Por último eu aprendi, falta você medo, mais Não aguento essa saudade, esse amor vai me matar Seu casarinho que não pariu Querer voltar comigo Na escuridão da noite Venha de seu carinho Que já procura aqui Mostra a sociedade da pessoa E se não brigar comigo Se você, se eu perdoe, vai me dar Tudo que me apresenta em mim Calma você, perdoe, vai me dar E se eu perdoe, vai me dar Seu casarinho que não pariu Querer voltar comigo A escuridão da noite Venha de seu carinho Que já procura aqui E se eu perdoe, vai me dar Os braços já estão brilhando A escuridão da noite Se eu perdoe, vai me dar Se eu perdoe, vai me dar Se eu perdoe, vai me dar E se eu perdoe, vai me dar E se eu perdoe, vai me dar A escuridão da noite E se eu perdoe, vai me dar A escuridão da noite Obrigado por esse carente que vocês passam para mim, obrigado a Deus que me acompanha, Deus abençoe a todos, obrigado a Deus.